Nunca mais tive minha crise. Nessas três semanas, já cheguei a perder com volta de 10 quilos. Então tá com todos aqueles sintomas, né? De fogacho, sono ruim. Aí eu desinflama, comecei a interessei, mas agora eu senti que eu melhorei muito. Dormir sem medicação e ter uma disposição, ter um bom organismo, né? Viver bem através da alimentação. Uma das coisas que eu percebi que melhorou muito foi a dor no joelho. Sumiram. A dor no joelho melhorou bastante. Como seria viver uma vida em que você não precisa mais se preocupar com o resultado dos seus exames ou com o que o seu médico vai dizer na próxima consulta? Uma vida em que você se sente mais protegida de doenças, com a energia de uma jovem, um ânimo que contagia as pessoas ao seu lado, um corpo do qual você se orgulhe, com uma aparência rejuvenescida, dormindo bem e acordando com disposição. Consegue se imaginar assim? Bom, se está difícil pra você se ver dessa forma, eu peço que se esforce por um minuto para visualizar essa possibilidade. Pois você pode vivenciar uma nova fase na sua vida ainda este ano, antes de 2023, feliz consigo mesma, mais livre e com a mente mais tranquila. Independentemente da sua idade, 40, 50, 60 ou mais de 70 anos, ou da sua atual condição de saúde, mesmo que esteja fora de forma ou há anos conviva com algum problema de saúde. Nunca é tarde para mudar e dar uma guinada, um upgrade na sua vida. Hoje, com 67 anos, eu vivo a melhor fase da minha vida, colhendo a cada dia mais frutos. Como você já sabe, sou nutricionista clínica funcional há mais de 15 anos, fitoterapeuta e autora de mais de 10 livros. Eu também realizo minha ação missionária há 16 anos, junto da comunidade Canção Nova, através dos programas Mais Saúde, de rádio e televisão. Ao longo da minha carreira, já orientei mais de 2.500 pessoas, pacientes e mais de 2.000 alunos do mundo inteiro. E eu pude acompanhar a transformação na vida de cada um. E agora, eu me proponho a ajudar você. Eu estou aqui para lhe apresentar um caminho validado para manter uma vida longa, com qualidade e livre de preocupações com a saúde. Um caminho simples, seguro, 100% natural. E o melhor, acessível para qualquer pessoa. Um caminho diferente do que a medicina medicalizada costuma oferecer por aí, mas que pode trazer as respostas que você tanto busca. E trazer respostas rápidas. Os primeiros resultados, você já sente nas três primeiras semanas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para atender o seu pedido. A partir de agora, por uma janela curtíssima de tempo, você pode fazer parte da nova turma do programa Desinflama Express. A forma mais rápida e acessível de você desinflamar o seu corpo antes de acabar o ano. Então, fica aqui comigo, que você vai saber como fazer parte do Desinflama Express. E ter acesso ao meu método de 7 pilares para atacar a verdadeira causa. A grande culpada pelo envelhecimento precoce, pelo excesso de peso e pelos seus atuais problemas de saúde. Um método natural desenvolvido para restaurar a saúde do seu corpo e não remediar sintomas. Afinal, se você está comigo hoje, é porque percebeu que a forma como você vem tratando a sua saúde não está funcionando, não é mesmo? Infelizmente, nos fizeram acreditar que a única forma de tratar da saúde é tomando um remédio como se existisse uma pílula mágica, capaz de fazer desaparecer qualquer doença crônica. Pílulas mágicas ou milagrosas, como bem sabemos, não existem. Não adianta procurar. Só que muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, continuam buscando essa pílula mágica em medicamentos. Pode ser para emagrecer, para colocar fim a uma ansiedade, a insônia, problemas digestivos, para acabar com dores. Mas é questão de tempo, até você constatar que essas pílulas não são solução definitiva. Você aumenta a dose, muda de remédio, mas depois de um tempo, eles param de funcionar e o problema volta. É por isso que vejo tantas pacientes tomando dois, três, quatro e até cinco medicamentos por dia, todos os dias. E o pior de tudo é que um remédio nunca vem sozinho. Afinal, assim que você toma um medicamento, ele vai dar um efeito colateral em outra parte do corpo, que vai pedir um novo medicamento e assim por diante. Você entra num ciclo de adoecimento só vendo a conta da farmácia aumentar ano após ano. Sabe, eu vejo pessoas com idade semelhantes a minha gastarem mais da metade da renda com tratamentos e remédios. Gente ainda com tanto para viver, mas dependente de cuidados. Sem forças nem para fazer uma caminhada ou brincar com as crianças da família. E não precisa ser assim. Há maneiras de romper com esse ciclo do adoecimento. Para isso, você precisa atacar a verdadeira raiz dos seus problemas de saúde. E a principal causa do adoecimento crônico, do envelhecimento precoce, é ela. A inflamação crônica. Um corpo inflamado é como um incêndio. Se você não contiver rapidamente, as chamas vão invadir e desabar o edifício. Esse tema foi até capa da renomada revista americana Times, que chamou a inflamação crônica de assassina secreta em sua manchete de capa. Afinal, ela é a raiz das principais doenças da atualidade. Obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes, depressão, ansiedade, insônia, dores articulares, demência, Alzheimer. Grande parte dos casos de câncer hoje tem como raiz a inflamação crônica. Isso sem falar nos incômodos do dia a dia, das alergias, do cansaço, problemas intestinais. Tudo o que pode ser consequência de um corpo inflamado. E muitas pessoas ainda acreditam que as doenças acontecem só por uma predisposição genética. Minha gente, genética não é destino. E adoecer não precisa ser sinônimo de envelhecer. São as escolhas erradas que fazemos ao longo dos anos que nos levam a inflamar o corpo e apagar essa conta tão alta com a nossa saúde. Ninguém dorme magra e acorda gorda no dia seguinte, de um dia para o outro. Ninguém dorme saudável e acorda com diabetes ou com câncer. A boa notícia é que existe uma maneira de você apagar esse incêndio causado pela inflamação crônica no seu corpo. Posso afirmar que ela não se encontra em nenhum remédio ou pílula mágica. Não tem remédio para a inflamação crônica. A solução passa pela escolha de um estilo de vida capaz de promover saúde, de fazer boas escolhas, as escolhas certas de hábitos e alimentos. Se você vive um estilo de vida que contribui para a inflamação do organismo, você continua sem ter o corpo que tanto deseja e sem, por fim, há tantas dores e incômodos que hoje aparecem sem solução. Mas, se você passa, a partir de hoje, a seguir o que eu ensino no meu método com sete pilares para desinflamar o seu corpo, você restaura a sua saúde nas suas três dimensões, física, psíquica e espiritual. Somente com o corpo desinflamado é possível prevenir e combater essas doenças que já citei e tantas outras, além de desacelerar o envelhecimento precoce. E digo mais, ao desinflamar o seu corpo, você ganha qualidade de vida. Tem mais energia para aproveitar as coisas boas da vida, viajar, aprender novos hobbies, estudar e até começar uma segunda carreira, como eu fiz aos 45 anos. Você tem mais ânimo e um humor contagiante para ser uma mulher plena, ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Ganha um corpo mais bonito e uma aparência rejuvenescida. Recupera a sua autoestima. Tudo isso sem depender só de médicos, exames caros e hospitais. Feliz consigo mesma, satisfeita com seu corpo e livre de preocupações com a saúde. Colhendo benefícios para si, mas também podendo ajudar quem você mais ama a ter uma vida melhor. Não é incrível pensar no salto de qualidade que você pode começar a dar na sua vida em menos de três semanas? Pois é exatamente isso que eu estou propondo para você. E são mudanças tão simples se você seguir o meu passo a passo, que ao sentir os benefícios no corpo, logo passarão a fazer parte do seu novo estilo de vida. Você verá como alimentar e cuidar bem do seu corpo pode ser mais fácil, prazeroso e econômico do que levar a vida que vem levando. Eu jamais arriscaria meus mais de 15 anos de carreira e me colocaria aqui, na frente das câmeras, para falar algo que eu não tenho profunda convicção. E eu tenho certeza do bem que será colocar em prática todos os ensinamentos do meu método de sete pilares para desinflamar o corpo. Eu sei disso porque mergulhei em estudos científicos, estive em contato com grandes profissionais, pesquisadores e cientistas, não só daqui do Brasil, como do exterior. Fiz várias especializações, pós-graduações, inclusive nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. Tudo para me certificar da eficácia de cada uma das recomendações do meu método. Mas, principalmente, eu tenho tanta certeza da transformação que esse conhecimento fará na sua vida, porque tudo o que eu recomendo, eu aplico em mim e na minha família, às pessoas que eu mais amo no mundo. E também porque eu vejo no dia a dia do meu consultório a melhora dos meus pacientes, desses mais de 2.500 pacientes que passaram por lá e desses meus 2.000 alunos que eu já orientei. Hoje eu durmo bem, eu emagreci, eu não sinto aquelas dores que eu sentia no corpo, estou mais disposta e assim, mais animada com tudo. A gente se rejeita ou acha que não está crescendo ou não caminha, porque a dor faz tudo isso. Ela nos anula como ser humano. Eu me tornei uma pessoa... Agora emocionou, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Peraí, calma aí, né? Agora devagar, com a dor agora. Eu fiquei muito mais feliz, eu me sinto muito mais feminina, eu me sinto muito mais paciente, eu me sinto carinhosa, eu me sinto mais acolhedora, porque a dor, ela anula todos esses sentimentos. Quando o médico disse pra mim assim, olha, o seu caso eu não tenho mais jeito, eu não consigo tratar o seu caso. Eu cheguei em casa com uma sentença de morte, porque eu estava com o estresse, com o cortisol alterado, demais da medida que é o normal da gente, né? Estava acima do normal, a pressão estava totalmente desregulada, ela subia à noite, então ela ia nos picos muito altos, à noite, então corria risco de um AVC, de um ataque cardíaco, segundo o cardiologista que eu procurei. Quando eu a vi, eu senti muito forte que ali era o caminho, que era aquele o caminho, era a alimentação. Doía tudo, a coluna começou a complicar, então eu comecei a fazer esse programa e eu consegui vencer, e eu consegui a vitória. Essas pessoas que você ouviu agora, tem algo em comum, elas aceitaram fazer diferente. Elas não se conformaram em ver a vitalidade apagar, em ver a vida perder a cor, em dores e problemas de saúde aumentarem, só esperando por um novo remédio que dê jeito nos seus problemas. Eles assumiram o controle da sua saúde e deram o primeiro passo. Pode parecer simples, mas não subestime o poder do primeiro passo. Ele é o maior, o mais exigente e o mais importante. Assim que você superar essa barreira, vai ver que a caminhada será muito mais simples. A boa notícia é que você não precisa dar esse primeiro passo sozinha. Eu estou aqui estendendo a minha mão. Cabe a você decidir se quiser segurar nela ou não. A partir de agora, eu quero convidar você a fazer parte do Desinflama Express, o nosso programa mais acessível para desinflamar o seu corpo. Ele foi pensado para você que, por qualquer motivo, não conseguiu entrar no programa Desinflama. Ele é uma versão express, mais rápida e acessível. No Desinflama Express, você terá todo o método passo a passo com recomendações práticas e fáceis de aplicar do jeito que eu trato os meus pacientes no consultório. São sete pilares e, em cada pilar, você terá ações práticas de resultados rápidos para você desinflamar o corpo, desacelerar o envelhecimento precoce e diminuir dores e doenças. Pilar número um é o da alimentação funcional. Como vimos, os alimentos são os nossos melhores medicamentos. Aqui, vou mostrar as melhores combinações de alimentos, os cardápios ideais para emagrecer e melhorar a sua saúde. Como escolher os alimentos, vou passar receitas saudáveis, absolutamente deliciosas. Inclusive, entregar a você receitas elaboradas pelo renomado chefe Renato Calef. O segundo pilar é o do intestino saudável. Como vimos, não basta fazermos as escolhas alimentares corretas. Precisamos conseguir digerir e absorver os nutrientes dos alimentos. E é nesse pilar que vamos regular o seu intestino, melhorar a sua digestão e acabar com problemas que tanto incomodam, como refluxo, azia, gastrite, gases, prisão de ventre. O pilar número três é o do sono restaurador. O sono de qualidade ajuda a desinflamar o corpo e o cérebro. Estudos mostram que a qualidade do sono tem um impacto direto na recuperação das dores, na memória, na energia e no bem-estar de um modo geral. É durante o sono que produzimos hormônios incríveis e importantíssimos, até para aqueles que querem emagrecer. Por isso, vou mostrar alimentos, ervas, temperos, ações simples que ajudam a relaxar, a placar a ansiedade e permitir que você volte a ter um sono reparador à noite e a acordar com plena energia de manhã. O pilar número quatro é o gerenciamento do estresse. O estresse e os transtornos de humor, se não forem controlados, estimula a produção de cortisol. Em excesso, o cortisol traz uma cadeia de problemas, como resistência à insulina, acúmulo de gordura abdominal, o metabolismo fica ainda mais lento e até vem o diabetes. E eu sei que não podemos evitar situações do dia a dia que nos estressam, mas existem técnicas simples e rápidas de redução de estresse, como as técnicas de meditação, relaxamento, respiração e até orações lindíssimas. E eu garanto que qualquer pessoa é capaz de fazer. O pilar número cinco é dos remédios naturais. A farmácia da natureza, a farmácia de Deus que guarda os melhores medicamentos. Há super alimentos, ervas, suplementos e outras substâncias naturais fantásticas que funcionam muitas vezes melhor do que remédios prescritos. E tem um detalhe, sem causar dependência ou efeitos colaterais. Eu fiz uma seleção dos melhores para apresentar a você. Ensino como usá-los, onde encontrá-los, como potencializar os seus resultados, além das receitas para utilizá-los. O pilar número seis, eu dediquei ao melhor desses medicamentos naturais, a água. Hidratar bem o corpo é fundamental para que todas as rotas metabólicas funcionem adequadamente, pois a maioria delas é feita em meio aquoso. A desidratação causa fadiga e exaustão. Faz você comer mais, porque o seu cérebro não entende quando você está com sede ou com fome. Causa uma névoa cerebral, irritabilidade e é uma das causas mais comuns para a formação de pedras nos rins. Vou mostrar para você o quanto beber de água, a melhor água para a sua saúde, soluções para beber mais águas, mesmo que você não goste de água. E é claro, tem o principal remédio para desinflamar o seu corpo, que eu dediquei num único pilar. Ele é só para ele. Pilar número sete, atividade física. Um corpo definido, com forma muscular, além de nos deixar mais felizes com nós mesmas, também é essencial para uma maturidade com mais independência. Se você se cansa só de ouvir falar em atividade física, acha que não tem disposição ou força de vontade, eu peço, por favor, que você me dê uma chance, pois ao chegarmos no sétimo pilar, você terá restaurado o seu corpo, devolvendo nutrientes importantes que lhe darão mais energia e vitalidade para querer se movimentar. E não se trata de fazer exercícios físicos até a exaustão. Tem atividades que você pode fazer na sua casa em menos de 20 minutos, sem precisar gastar com a academia, caso você não queira. Em apenas três meses de prática, você verá que esse é o caminho para ter resultados que durarão por toda a sua vida. Acredite, vai valer a pena. Ficou animada? Então, deixa eu contar para você como o Desinflama Express vai funcionar. Todo o passo a passo do método foi organizado em 28 vídeos-aulas, divididas em 12 módulos, com um riquíssimo material de apoio escrito para você consultar de forma rápida e a hora que precisar. O curso será construído também com novas aulas, de acordo com as principais necessidades das alunas. Você vai poder assistir ao curso do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Pode assistir no carro ou ouvir enquanto dirige para o trabalho, cozinhando, caminhando, enfim, a qualquer hora e em qualquer lugar que você preferir. Tudo o que você precisa é de uma conexão de internet. Essas aulas são gravadas e ficam disponíveis em uma plataforma profissional, a Hotmart, de uma forma muito parecida com o que acontece na Netflix. Você pode ver e rever quantas vezes quiser no seu tempo, pausar, voltar, assistir de novo. Você tem acesso ao curso por um ano para assistir no seu tempo, no seu ritmo e consultar o que você precisar. Como você sabe, meu objetivo com o Desinflama Express é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas oferecendo todo esse conhecimento de forma didática e a melhor estrutura para que vocês obtenham os melhores resultados. Formei uma equipe de excelência, com suporte dedicado, uma área de alunos fantásticos, materiais escritos que estão lindos, você pode imprimir se quiser, vídeos de alta qualidade. Tudo o que fosse necessário para transpor para o meio online os resultados na minha clínica. Mas, que nem todas as pessoas têm condições de fazer uma consulta. Mas, para fazer um curso desse porte, desse nível, existem custos e custos altos. Por isso, conversei com a minha equipe, pois eu queria disponibilizar esse trabalho por um valor que as pessoas realmente pudessem ter acesso. Veja bem, quando encerramos as inscrições para o programa Desinflama, abrimos uma lista de espera para a próxima turma que superou as nossas expectativas. Só que, abrindo meu coração com vocês, nós não conseguiremos abrir uma nova turma este ano. E, enquanto não abrimos as inscrições para a próxima turma do Desinflama, não podia deixar tanta gente terminar o ano vendo a sua saúde piorar, sem saber o que fazer para dar uma guinada. Por isso, junto com a minha equipe, fomos atrás de uma solução e desenvolvemos o programa Desinflama Express. Tenho certeza que chegamos a um valor infinitamente menor e com várias formas de pagamento. Para fazer parte do Desinflama Express, você investirá apenas 50% do valor do Desinflama. E caso deseje posteriormente ingressar no programa Desinflama, você poderá abater integralmente o valor investido do programa Desinflama Express para entrar no programa Desinflama. Tudo para que você não precise mais esperar de braços cruzados, vendo a saúde escoar pelo ralo e deixando de aproveitar a vida de forma plena. Eu e você sabemos que, quando o assunto é a nossa saúde, o mal que é esperar. Por isso, desenvolvemos o Desinflama Express para que você tenha uma última oportunidade para desinflarar o seu corpo ainda este ano. Esta é a única turma do Desinflama Express que faremos este ano. Então, pense comigo. Quanto você já gastou em centenas de remédios e tratamentos que não melhoraram os seus resultados de exames? O quanto você gasta das suas economias em exames, consultas ou planos de saúde? R$ 1.500? R$ 2.000? Quanto você estaria disposta a investir para ouvir do seu médico que seus exames estão perfeitos e que não há mais nada para se preocupar? É só manter o que vem fazendo. Ou ver a alegria dos seus filhos e netos ao virem que seu ânimo mudou, que você tem disposição e alegria para acompanhá-los em viagens, passeios, jantares. Receber elogios dos vizinhos pelo corpo mais forte e enxuto, o rosto mais rejuvenescido. É difícil colocar um preço em todo esse alívio que você vai começar a sentir a não ter que se preocupar mais com o que come ou colocar um preço no seu bem-estar físico e mental. Seria justo cobrar R$ 2.000, que é o valor da minha consulta? Acredito que sim. Mas o objetivo é que esse programa transforme a vida do máximo de pessoas possível. E não quero que o valor dele seja uma barreira para que isso aconteça. Então, para entrar hoje no programa, você não precisará investir R$ 2.000, nem metade disso. Para fazer a sua inscrição agora no programa Desinflama Express, você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 49,60 no cartão ou R$ 497 à vista. Isso dá exatamente, pessoal, R$ 1,65 por dia. Veja, é o valor daquele pãozinho que você compra na padaria aí pertinho da sua casa, que além de tudo, inflama o seu corpo. Eu realmente fiz tudo o que podia para que você não espere mais para ter a vida que você merece e está destinada a ter. Então, se você quiser garantir a sua vaga na última turma do ano, clique no botão abaixo. Quero o programa Desinflama Express. Para se inscrever, é fácil e seguro. Está vendo esse botão embaixo do vídeo? É só clicar nele, preencher os seus dados com calma e atenção e escolher a forma de pagamento. Lembre-se de preencher os dados com cuidado, especialmente o e-mail, porque a confirmação da compra e os dados para acessar o programa Desinflama Express chegam através do seu e-mail. A compra é totalmente segura, sem qualquer risco para você. Você pode pagar pelo cartão de crédito, em parcelas ou à vista com um belo desconto. No caso do boleto, a confirmação da inscrição só acontece quando o banco confirma o pagamento. É bem simples. Mas se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só chamar pela minha equipe e conversar no chat que você encontra aqui na página. O pessoal da minha equipe vai ter o maior prazer em atender você e responder qualquer dúvida sobre o curso ou sobre as formas de pagamento. E para que você não tenha qualquer tipo de insegurança sobre se o Desinflama Express vai mesmo mudar a sua vida, mesmo ele tendo um valor tão acessível, nós criamos uma garantia incondicional de satisfação de 7 dias. Você pode se inscrever no curso tranquilamente, recebe o seu acesso, faz as primeiras aulas, confere a qualidade do material didático, assiste uma das entrevistas e se por qualquer motivo você não gostar, é só enviar um e-mail para a gente e cancelamos e reembolsaremos o seu investimento integralmente. É simples e você nem precisa explicar o motivo. Eu confio tanto nas recomendações que vou passar para você. São as mesmas recomendações que eu faço, uso em mim, aplico na minha família e indico aos meus pacientes. Que eu sei que você vai permanecer junto comigo nesse meu grupo fechado. Vamos criar uma comunidade só nossa. Então, basta clicar no botão aqui embaixo e garantir a sua vaga. Quero o programa Desinflama Express. Agora chegou o momento final. Tudo que eu podia fazer eu fiz, a partir daqui é com você. Agora que você viu tudo que mostrei, para você até aqui, só há dois caminhos possíveis para seguir. Um, continuar pulando de exame em exame, tomando pílulas atrás de pílulas, indo de consulta em consulta. E mesmo assim, vendo o seu ânimo, sua força e a sua saúde diminuírem a cada mês. Tomando remédios que dão outros problemas de saúde e que só pedem mais e mais remédios. O outro é mudar de rota, é seguir por um caminho que vai livrar você de problemas que vem assombrando há meses ou quem sabe anos. E agora você tem a chance de dar um basta a tudo isso. Basta clicar no botão que está aqui embaixo. Quero o programa Desinflama Express.